Estamos agora nos aproximando de Gaps Cross Gaps Cross é um puta cruzamento que tem aqui É bem complicado, é um lugar de bastante acidente E hoje o ride é urbano, né? Eu resolvi levar minha moto para passear Vamos fazer um passeio só pela cidade Isso que vocês estão vendo é tipo a Avenida Brasil de Adelaide, né? Um pouquinho mais bonito que a nossa, mas... Agora a gente está se aproximando da nova autoestrada Essa ponte, esse viatuto que vocês estão vendo aí A nova South Road, a nova ligação do centro da cidade Com a estrada que sai dela pelo norte Nós vamos entrar agora nela Tudo aqui é 60 por hora, né? Mas quando a gente está entrando Estamos entrando numa via livre, numa freeway Daqui a pouquinho a velocidade máxima deve aumentar para 90 por hora Daqui a gente vai para o porto Vocês vão ver como é que é o cais do porto Aqui é o Adelaide, né? Aí, estamos subindo a rampa de acesso agora Daqui a pouco, já estamos aumentando Vamos passar daqui a pouco pela placa de 90 por hora É isso aí, estamos passando agora Agora é 90 Só que tem um caminhãozinho de serviço aqui na frente Vamos ter que passar por ele Tranquilo, sem problema E tem que ser rápido Porque a gente não vai sair da estrada Para ir para o porto Aqui nós estamos chegando para o porto Isso que vocês estão vendo aí É a zona portuária da Adelaide É difícil de ver Porque a câmera está focada para frente Mas é a direita Dá para ver alguma coisa de instalações Tem uma chaminela embaixo Essa é uma área industrial Basicamente são coisas que são É bom negócio manter perto do porto Porque facilita o embarque e desembarque De acabado ou de matéria preta Aqui tem selo de grão Tem uma série de coisas Aqui a gente já está chegando Na área mais bonitinha É uma área onde tem iates E é onde também fica o terminal de passageiros Do porto de Adelaide Não é mais o terminal de carga Ainda é uma área portuária Mas dá para notar que A minha direita Você já tem aqui na direita da rua A gente tem marinas E garagem de barcos E à esquerda tem algumas casas Aqui é um lugar chamado Largs Bay É um pouco depois do porto Indo para uma praia chamada Semafort Teve um energúmeno Provavelmente está esperando Para entrar o estacionamento Exatamente Acabou de entrar Liberou para a gente passar Isso aqui a gente continua seguindo a praia Nossa direita tem uma praia bacana Passando os roundabouts Aqui a gente tem muito roundabout Isso no Brasil não funciona Porque ninguém respeita a regra de preferência Do roundabout Aí é um acidente Através do outro Bom Aqui a gente continua indo Essa é uma via costeira turística É bastante bonita Só passear aqui já é super agradável Geralmente tem vento Tem uma brisa É um negócio que Que vale a pena Ainda que você não fique Olha ele está Aí na frente do atleta Se você está notando Que é uma pista de bicicleta Está vendo? A esquerda Você é obrigado a passar Um metro do atleta Se tiver essa velocidade baixa A velocidade mais alta Tem que passar um metro e meio Como tem atleta nessa cidade? Não é mole não Mais um roundabout E lá vamos nós Mais atletas ali na frente Mais dois Muita gente aqui anda de bicicleta É bom Aqui a gente está Já no caminho De volta Exatamente Nessa cidade a gente pode andar Meio easy rider Quer dizer Não precisa se preocupar muito Você sempre acaba caindo Em um lugar conhecido Olha a poca verde aí Ah beleza Já tem uma seta Que está apontando o caminho de casa Não precisa mais me preocupar Agora é só seguir reto Que eu chego em casa Numa boa Bom Aqui já estamos Chegando em casa Essa aqui é a curva armadilha A primeira de Lightfield Onde a gente entra No nosso bairro Uou Boa curva A partir daqui Tem que tomar bastante cuidado Porque tem muita Tem muita construção Então tem muita areia no chão E areia no chão Terra no chão Você sabe como é Isso aí é um Para a moto patinar Não custa muito Olha só Olha quanta terra tem A gente tem que tentar Pegar o asfalto Que fica entre as terras Fazer a curva Bem quadradinha Para não ter problema Aí vocês estão vendo As construções de Lightfield Que é o bairro Onde a gente mora Vai fazer edifício agora Pequenos apartamentos Opa Esse aqui é o É o S da desgraça Aqui tem que tomar um cuidado louco Foi aqui que esqueceram a regra de metal Que derrubou a minha queridíssima moto Tá E agora eu estou me aproximando Já da entrada da nossa rua Final dessa pista aí Onde esse carro está entrando A gente vai entrar atrás dele E aí a gente faz uma esquerda Faz uma direita A primeira infelizmente também está fazendo E Chegamos Agora na nossa rua de garagem A direita Isso é uma rua É uma rua É um muro É uma rua que na verdade Só dá acesso às garagens das casas Que ficam de frente para a nossa rua E de frente para a rua Que é paralela a essa Tá Aqui ó Teoricamente isso é uma única De vez em quando tem um energúnio Numa direção contrária É É brincadeira não Aqui também tem mal educado Não é só no Brasil Só que aqui são todos Aí chegamos na garagem A garagem está ali à esquerda Tem que abrir a garagem Vamos abrir a garagem Um pouco vocês vão ver a porta levantando Ali à esquerda No extremo esquerdo da imagem Ó Já está levantando E agora nós vamos entrar Vamos entrar agora O problema é que o carro está muito perto A passagem estreitinha Tá vendo? Toma um cuidado doido com o carro Pronto Com a moto também Evidentemente E agora eu vou botar ali debaixo da varanda Depois antes da Patrícia chegar Eu vou passar as motos por lugar delas Que vem a ser do lado do carro Mas antes eu tenho que tirar o carro e botar de novo Para dar mais espaço É isso Agora é só parar Desligar o motor Ou desligamos o motor Botar no descanso Sair da moto E dar uma relaxada Porque ninguém é de fera Claro que desligar a câmera Eu vou passar as motos por hora do carro Eu vou passar as motos por hora do carro Eu vou passar as motos por hora do carro